Música Ai, 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 bota, bota Que mina louca me deixou indeciso Tá querendo que eu bota Depois que eu boto o que é que eu tiro Tá querendo que eu boto Depois que eu boto o que é que eu tiro Tá querendo que eu boto Depois que eu boto o que é que eu tiro Vou te falar, ô mulher sou brabo Deixa rolar, tu vai gostar do resultado Vou te falar, ô mulher sou brabo Deixa rolar, tu vai gostar do resultado Que mina louca me deixou indeciso Tá querendo que eu boto Depois que eu boto o que é que eu tiro Tá querendo que eu boto, depois que eu boto, quer que eu tiro Tá querendo que eu boto, depois que eu boto, quer que eu tiro O diguinho não tá te entendendo Ai, 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 bota, bota Que mina louca, me deixou indeciso Tá querendo que eu boto, depois que eu boto, quer que eu tiro Tá querendo que eu boto, depois que eu boto, quer que eu tiro Tá querendo que eu boto, depois que eu boto, quer que eu tiro Vou te falar, o mulher sou brabo Deixa rolar, tu vai gostar do resultado Vou te falar, o mulher sou brabo Deixa rolar, tu vai gostar do resultado Que mina louca me deixou indeciso Tá querendo que eu boto, depois que eu boto o que é que eu tiro? Tá querendo que eu boto, depois que eu boto o que é que eu tiro? Tá querendo que eu boto, depois que eu boto o que é que eu tiro? O diguinho não tá te entendendo